O custo operacional da fibra, pra você ter uma estrutura pra instalar fibra, é mais alto do que o rádio? Imensamente. Total. Total. Só uma máquina de fusão de fibra ótica é total. Vamos nem comparar com o rádio, vamos nem comparar com o rádio. Com o cabo de rede. Com o cabo de rede. Total mais alto. Tá, só isso. Tá bom, tá respondido. Cabo de rede, uma caixa imensa de cabo de rede, você compra 100 reais ou menos, né? Mais alto que o cabo de rede e que o rádio também, né? É, porque se você tem um provedor no cabo de rede, você precisa de uma escada, de um laptop, de um alicate de cabo de rede. Acabou, tá resolvido. E de um testador de cabo de rede. Acabou. Testador de cabo de rede é 30 reais, o alicate é mais 30, 60. E a caixa do cabo de rede é... quantos metros? Não vamos nem considerar a caixa do cabo de rede. Tudo bem. Então o cara tem que ter uma escada... Uma escada, um alicate... Um alicate, um testador de cabo... E um testador. Não, e um laptop. Então de todos... Laptopzinho tem que ter. A fibra tem o custo operacional mais alto de todos. E aí você já começa com a história de você ter que ter uma máquina de fusão, né? É, uma máquina de fusão é 8 mil reais, a mais básica. E fora a estrutura básica que você tem, que já é caro... Aquele negócio que testa... Fibra, OTDR, 13 mil reais. Que não é barato, né? 13 mil reais, um OTDR. Fora o investimento inicial que você precisa pra fibra... 13 mil, mais 8 mil da máquina, mais o kit de fibra. Acho que tudo aí daria uns 25 mil pra ter... Só esse kitzinho aí. Então só o capital inicial pra iniciar com a fibra já é bem caro, né?